Olá pessoal, eu sou o repórter. Fala sério, eu tô aqui no bairro Vila da Granja, na Ladeira Vermelha. Como é o seu nome? Samuel. Samuel, fale um pouquinho a respeito dessa rua. Como é que era essa rua aqui? Essa rua aqui era só barro, na verdade, né? E aí, vários prefeitos aí já entrou e não calçou. Aí o Thiago Dias entrou aí, fez o calçamento pra nós. Só ficou a desejar só uma coisa, o esgoto, que a gente tá dependendo muito aqui. Que vai vir, que é outra etapa aí. Isso, vamos esperar que se Deus quiser, vem, se Deus quiser, né? Mas veio a água, veio o calçamento aí, facilitou muito pra gente aí. A gente só tem que agradecer, né? Cara, eu tava vendo aqui o seguinte, eu tava até falando aqui dessa vista que tem aqui, essa visão ampla. Você vê a cidade toda aqui, né? É, o pôr do sol aqui, principalmente, é muito bonito. Você pegava o pôr do sol aqui, a gente fica ilusitado de ver a imagem que a gente recebe todos os dias aqui, por Deus, né? E aí, como é que era aqui? Era lama? O carro subia aqui? Não, não subia não. Caminhão, até material pra poder entregar pra gente aqui, pra fazer a própria casa da gente. Os caras não queriam subir material por causa da lama, por causa do barro. Quando era, tava sem chover, era muito esburacado e, graças a Deus, hoje tá aí já calçadinho pra nós, valorizando o nosso bairro. Cara, a casa aqui valia 20 mil, hoje vale o quê? Vai valorizando um pouquinho mais. Que valorizando, com certeza. Terreno, tudo, né, cara? Tudo. Terreninho que aí era coisa de terreno que o povo vendia por 10 mil, hoje tá pedindo seus 20 mil, 25 mil. Olha aí, velho. Pela valorização, né, do calçamento já. Valeu, então. Tudo de bom pra você, viu? Obrigado. Olha aí, deixa eu mostrar aqui. Que rua é essa aqui? Essa aqui é a travessa também, né? É, aí a senhora, a Celina. A Celina. A sua rua é essa aqui, a Nossa Senhora? A segunda travessa é a Nossa Senhora da Conceição. E a que sobe pra onde, aqui, galera? A que sobe pro Palmeirão. Tá calçado pra cá também? Tá calçado até o Palmeirão lá embaixo. Não, velho, fala sério. Tá. Tá mesmo, velho? Tá sério, pode subir. Caramba, cara, vou investimento desse aí, né? Hã? Vou subir lá. Pode subir e olhar que tá calçado até o Palmeirão. Ok. Eu tô com o Eduardo. Como é que tá você, Eduardo? Eu tô bem, graças a Deus. Eduardo, tu mora aqui nessa rua aqui, é? Moro. Que rua é essa aqui, macho? Aqui é a Celina da Conceição. Bem, Cabra, e como é que era essa rua aqui antes? Essa rua aqui era ruim pra nós descer quando chovia. Agora, depois que calçou, ficou ótimo. Até pra trazer o material pra fazer as casas, trabalhar. Os caminhões trazem o material. Eu mesmo sou de um cara que nessa rua aqui eu já trabalhei nas casas tudinho aqui. Entendeu? Mas agradeço muito a ele que ele fez esse calçamento. Ajudou muito a gente, entendeu? Botou água também pra gente, fez a rede de água, que era muito difícil pra água vir aqui. Mas graças a Deus, no bom de Deus, agradeço muito a ele. Eu agradeço muito o prefeito, entendeu? Foi um prefeito que ajudou muito a gente aqui, que a gente andava no sufoco. Até quando chovia pra descer aqui a ladeira, era ruim. Até nós andávamos escorregando aqui. E agora, como tem muitos idosos aqui na rua aqui, ficou ótimo. Pra nós ficou ótimo. Caramba, então o carro sobe e desce, carro pra entrega, moto, enfim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, graças a Deus. Aqui é, que rua é essa aqui? Aqui é a Celina da Conceição. Ah, e o bairro é? O bairro da, Vila da Granja, Ladeira Vermelha. Ladeira Vermelha. Valeu, macho. Tudo e bom pra tu, viu, caba, velho? Obrigado. Obrigado. Obrigado.